Olá Arteiras, que Deus seja com todos vocês. Meu nome é Maricélia Cardoso e hoje a gente vai gravar mais um vídeo. Arteiras, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as suculentas que eu comprei lá no Carrefour, tá? Foi no dia 22, eu acho. Foi quinta-feira. Sexta Arteiras, foi sexta, que eu fiquei sabendo que ia chegar as flores, as suculentas lá no Carrefour, na sexta-feira eu fui lá. Então Arteiras, a gente comprou essas maravilhas, ó. A R$ 1,99 cada um. Olha que dinheiro em penca, que eu tava doidinha pra comprar. Não achava na agricultura da minha cidade de jeito nenhum e eu encontrei lá no Carrefour, olha que linda. Não satisfeita, eu trouxe duas. Esse é um cacto, esse é um aloe, outro cacto, esse aqui é um suculenta, não sei o nome. Alguém souber identificar aí, por favor, deixe aí nos comentários. E pra gente continuar o vídeo, Arteiras, curte aí, compartilha, dá um joinha aí no nosso vídeo pra ajudar. Se não é inscrita, se inscreva aí no canal, ative o vermelhinho aí, clique no vermelhinho e ative o sininho. Aqui é uma calanchoe, ó, uma mini calanchoe, R$ 2,00, lá no Carrefour também, que eu aproveitei e comprei lá no Carrefour também. Aqui, Arteiras, é uma avenca linda. Gente, pode ir lá, quem tem que pagar, ainda tem ainda, tá? Olha, avenca maravilhosa. Foi R$ 5,19, a Arteira savenca linda. Tem umas plantinhas lá no fundo, lá do fundo, ó, que eu vou gravar outro vídeo pra vocês, vai logo depois desse. E as minhas belezuras, ó, Arteiras, que linda. Logo depois desse, Arteiras, eu vou colocar o vídeo de atualizar as plantas que eu comprei durante o mês, tá? Esse aqui, pessoal, foi lá no Carrefour, então, corre lá, que vocês ainda encontram as suculentas, tá bom? Então, Arteiras, tô terminando o vídeo, vou deixar aqui na minha paixão, pra vocês verem. Vou pedir vocês pra curtir, compartilhar, cliquem no sininho para receber as atualizações e se inscrevam no canal Arteiras. Por hoje é só, fique com Deus, todas vocês, que Deus abençoe a cada uma. Obrigada por assistir o vídeo, um beijo e até o próximo vídeo, tá? Fique com Deus, tchau!